E segunda pergunta, Lucas, qual foi o seu primeiro videoclipe e qual foi o clipe assim que você fez assim, eu não sei se já foi esse primeiro ou se foi algum posterior que você olhou e falou, até hoje assim você olha e fala, mano, esse trampo aqui eu acertei. Esse é foco. Primeiro assim que você bateu o martelo e falou, não, esse tá bom. O primeiro videoclipe que eu fiz foi em 2011 de uma banda que se chamava Medusa. Não sei se foi em 2011 ou se foi em 2010, mas foi uma pegada assim. E foi um clipe que fiz, né, com a ajuda da galera ali, do jeito que dava. A iluminação era spot de jardim, sabe, spot branco. A gente colocou lá, mas eu já me preocupava com essa coisa de luz e tal, né, enfim. E aí esse foi o primeiro videoclipe. Agora o videoclipe que eu acertei, cara, sei lá, são vários, né, que eu gosto, né. Mas eu acho que o do Nego do Borel, que foi o que me deu a indicação ao Grammy de 2019, eu lembro que quando acabou, eu olhei pro Nego e falei assim, eu acho que tu fez o melhor clipe da tua vida. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tu acha? Eu falo assim, mano, confia. Tem muita coisa boa, cara. Porque não é só aí que tá. A galera sempre vai se preocupar com a técnica, com a melhor luz. E não é só isso, cara. Às vezes você deixar uma câmera parada é muito mais interessante pro espectador o que tá acontecendo na frente da câmera, do que tu tá fazendo um monte de pirofagia com a câmera. Porque o audiovisual, ele é uma composição do que o espectador tá vendo com o que tu tá querendo que ele veja, né. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Não é sobre enquadrar aquilo. É sobre o que tu tá deixando de enquadrar em volta. É o que tu desenquadra. Não é só o que tu enquadra. Então, tipo assim, naquele dia eu falei pra ele assim, eu falei assim, cara, a gente acertou muito. Em tudo, cara. Desde a escolha da equipe até a finalização do roteiro. A edição, de fato, na realidade, se eu fosse falar hoje, tipo... Porque eu não editei. Quem editou foi o Yosef, lá da... Da Kondzilla. Mas hoje eu iria falar pra fazer um outro tipo de corte. Porque a gente tá sempre em constante vivência. E aí, de acordo com a nossa vivência, vai mudando a nossa opinião, né. Mas eu acredito que o clipe, do jeito que ele foi feito, com a energia que ele foi colocada, ele realmente nos deu o fruto de colocar a gente lá em Las Vegas, né, cara. Entre os cinco melhores diretores da América Latina naquele momento. Sim. Claro que diante dos que mandaram os videoclipes pra competir ali e tal. Mas eu acho que, pra mim, foi importante estar ali no meio e ver aonde eu poderia chegar. Sim. Sabe? Sim. Pô, eu moro numa ilha que se chama Guarujá, que tem 300 mil habitantes. E que, assim, morava num bairro periférico, onde minha mãe é professora e falava assim pra mim, vai estudar, cara. Aham. O futuro é educação. E aí eu falava assim, pô, mas será que o futuro também não pode ser arte? Sim. Será que o futuro também não pode ser cultura? Não. Será que eu não posso consumir uma outra coisa? Beleza que tá distante, mas sonhar, né, cara? Tu tem que só ter um plano, né, cara? Sim. Porque se tu não tiver um plano, aí tu vai realmente se frustrar com o teu sonho. Sim. Mas se tu tem um sonho e tu sabe o que tu pode fazer pra chegar nesse sonho, cara, é sobre isso. Sim.